E aí galera, eu sou o Homem-Aranha Policial e eu tô aqui pra pedir pra todo mundo deixar o like, se inscrever no canal e fazer uma maratona de vídeos aqui do canal. Exatamente, eu desafio todos vocês a ficarem 24 horas assistindo os vídeos do canal, assistirem todos, mas todos mesmos os vídeos do canal Greek Games e deixar o like e comentar em todos eles, beleza? Pega uma pipoquinha e bora maratonar, galera. Agora, bora pro vídeo! Nossa, eu tô com a minha nova moto incrível do Free Fire. Ela é muito divertida. E galera, no vídeo de hoje nós vamos... Uou, que barulho é esse? Deve ser o Ryder me chamando. No vídeo de hoje nós vamos encontrar o Ryder aqui no GTA V porque ele tem uma missão pra gente super importante que ele tinha medido por telefone, né? Então bora ver o que que é. Ah, Ryder, cadê você? Erro! Nossa, olha o caminhão que eu achei! É o caminhão do Rubble! E aí, Ryder, beleza, cara? Como é que você tá? Na verdade não está nada bem. O Rubble foi sequestrado. A única coisa que sobrou dele foi o trator. Eu vou te emprestar o trator dele e você vai lá pro interior e vai tentar resgatar o Rubble, beleza? Ryder, mas você tá achando que é a minha mãe pra ficar mandando em mim assim, seu danadinho? Hahaha, brincadeira! Tudo bem, Ryder, eu vou ajudar você e a Patrulha Canina a recuperarem o seu amigo Rubble. Ele é um dos meus cachorros preferidos da Patrulha e eu não posso ficar de fora dessa. Vamos lá! Nossa, eu vou dirigir o Super Hiper Mega Blaster Trator do Rubble. É um dos veículos mais legais de toda a Patrulha! Uau! Legal, legal! Tá, Ryder, você tem a localização do GPS pra me mandar, por favor? Ah, deixa eu ver. Ah, beleza, já mandou. Legal! Nossa, vai ser um pouquinho complicado só eu descer isso aqui com esse caminhão. Uau! Deixa eu ver se eu consigo. Uau! Beleza, deu certo. Desculpa, senhor, eu não queria te atrapalhar. Uhul! Nossa, que legal! Eu tô dirigindo o trator do Rubble! Eu nunca pensei que eu poderia dirigir o trator em nenhum veículo da Patrulha Canina. Mas, galera, se vocês não acompanham o canal, eu já fiz vários vídeos com os veículos da Patrulha Canina. Já conhecemos a Sky, já conhecemos o Chase e vários outros cães também. Então, por isso que eu falei pra vocês maratonarem aí o canal Brick Games, porque tem muito conteúdo legal de Patrulha Canina aqui no mundo do GTA. Então, vamos lá, galerinha. Vamos pro interior, onde tá marcado aqui no GPS, pra gente ver se a gente vai conseguir encontrar o Rubble e resgatar ele. Parece que o Arnold sequestrou ele junto com alguns capangas, e a gente vai ter que tentar libertá-lo. Eita, eu dei uma batidinha, mas tá tudo bem. Agora, bora pro interior do jogo! Uhul! Pessoal, estamos chegando aqui na localização secreta em que o Rider me mandou. E, nossa, vamos olhar um pouquinho de longe. Parece que o Arnold já está ali. E eu quero ver o que tá acontecendo com o nosso amiguinho Rubble. Vamos ver, vamos ver, pessoal. Olha, o Arnold já está ali. Tira-me daqui! Me tira daqui, Arnold! Galera, o Rubble está em apuros de verdade! Nós vamos ter que ir lá salvá-lo! Olha, ele prendeu o Rubble em uma jaula! Ele tá tentando correr, mas ele não consegue fugir da localização secreta. Olha, e o Arnold está ali caladão. Nossa, tá, pessoal. É melhor a gente chegar lá atropelando ele com o nosso trator do Rubble, passando por cima dele, que a gente já vai arregaçar com tudo. Vamos indo. Eu vou mijar na sua perna! Eu vou mijar na sua perna! Isso aí, Rubble! Eu vou te salvar, Rubble! Toma aqui, Arnold! Eu vou te levar no trator do Rubble! O meu carro! O Arnold está ao vivo! O Arnold está ao vivo! Ah, eu vou derrotá-lo, Rubble! Cadê? Cadê o Arnold? Atrás de você! Atrás de você, eu cego! Ali, ele está ali! Arnold! Toma aqui, ó! Eu não posso deixar você prender o meu amiguinho Rubble, seu vagabundo! Não, não me bata! Socorro! Você vai ver, garoto! Eu não vou ver nada, meu irmão! Você que está abusado! Toma! Socorro! O Rubble me joia em mim e parece uma super cola! Não consigo me mexer! Você está coladão! O Ryder me mandou em uma missão super secreta para te derrotar porque você tinha sequestrado o meu amiguinho! Então, toma! Otário! Toma aqui! Você quer me tirar daqui ou não, garoto? Vou te tirar! Rubble, vou te tirar daí! Daí você me ajuda a derrotar o Arnold! Eu adoro comer Arnold! Vou demorá-lo! Vou demorá-lo! Eu preciso da minha arma capaz de mover as coisas para eu poder te tirar daí! Prontinho! Obrigado, garoto! De nada! De nada! De nada, Rubble! Eu quero abraço! 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 Galera! Nós conseguimos realmente libertar o Rubble! Olha ele! Nossa! Ele é muito legal! Vai, Rubble! Vamos atrás do Arnold agora! Ele vai nos atacar! Volta aqui, Arnold! Agora ele está atacando a gente! Vai! Cuidado, Rubble! Nossa! Que batalha épica, pessoal! Vocês estão vendo isso? O Arnold está atacando o Rubble! E a mim? Vai! Mari! Não me bata, cachorro nojento! Rub, Rub, Rub! Vou te bater assim! Rub, Rub, Rub! Toma, Arnold! Já sei, Rubble! Já sei, Rubble! Eu tenho aqui uma arma! Toma aqui! Toma, Arnold! Rub, Rub, Rub! Ai, 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 ai! Sai daí, Rubble! Sai daí, Rubble! Sai! Corre! Ah! Ai! Ah! 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 Nós conseguimos derrotá-lo, pessoal! Rubble! Ele está pegando fogo, bicho! Ele está pegando fogo, bicho! Uau! Que incrível! Rub, você é meu herói! Você é meu herói! Você é meu herói! Papai, papai, papai! Olha só, eu não sou seu papai, mas eu posso te levar pra ele, que é o Ryder, certo? Ryder! Não, eu quero você! Ryder é muito mal! Por que que o Ryder é mal? Ele é bonzinho! Ele que me enviou até aqui pra tentar te salvar! É porque ele quer que eu faça... Ele quer que eu faça trabalho pra ele! E eu não quero trabalhar pra ele! Eu não vou ficar escavando buracos! Mas você não gosta de fazer parte da patrulha e salvar as pessoas? Ah, é verdade! Agora que eu lembrei! Eu adoro fazer buracos e fazer construções mirabolantes! Principalmente construir uma ponte! Eba, que legal, Rubble! Você é muito mais divertido do que eu pensava! E você é igualzinho ao do desenho da patrulha canina! Você tem até o seu guindaste na sua mochila! Isso é muito realista! É, isso é muito realista! Agora vamos entrar no carro ou não? Vamos entrar no carro! E mais o que? Você quer fazer alguma aventura agora? Tipo dar um super salto mágico? Não! Quero, quero, quero! Tudo bem, Rubble! Então sobe no carro e vamos pra nossa aventura! Antes de eu te levar para o Ryder! Boa, Rubble! Você subiu no guincho! Divertido! Ufa, ufa! Adoro! Uau! Olha a velocidade do carro do Rubble, pessoal! Uuuu! Uuuu! Ia! Ia! Uau! 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 Muito alto para o Rubble! Muito alto para o Rubble! Calma, Rubble! Eu falei que nós daríamos um salto mágico super divertido! Isso é só ser maravilloso! Eu gostaria de ir até a praia para ver umas gatinhas! Mas você é um cachorro! Por que você quer ver gatos, Rubble? Ah, então tá bom! Eu quero ver as cachorras! Legal! Olha só que legal, Rubble! O seu veículo, ele realmente, praticamente voa! E ele fala também, viu? Sim, ele faz efeitos sonoros, épicos! Eu vou ver o cachorro! Que divertido! Uau! Que divertido! Rubble, estamos chegando na praia, meu amigão! Calma, Rubble, calma, Rubble! Eu sou um ótimo motorista, como você pode ver, e nós paramos tranquilo! Você tem pedigree sachê? Estou com vontade de comer sachê! Você quer comer whiskas? Whiskas é de gato, bubo! Você quer comer pedigree? Isso, pedigree! Raças pequenas? Não, eu sou grande! Não vê o meu tamanho? Eu sou um cavalão! Na verdade, é um cachorvão! É verdade, é verdade! Vou te dar uma pedigree então pra você se alimentar, Rubble! Cuidado das pessoas! Vou ajudar o senhor que caiu aqui! Pode levantar, senhor! Valeu! Te ajudei! Legal, Rubble! Agora pode descer do veículo! Boa, Rubble! Foi um prazer te encontrar! Agora... Olha, parece que o Ryder já está ali te esperando! Valeu, Rubble! Ryder! Uhul, meu amor! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa aventura aqui no GTA! Até a próxima, If! Uhul! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto